serviço concluído aqui na Hilux fizemos a lavagem completa olha como está bem limpinho foi aplicado aqui um insufilme película profissional 5 anos de garantia com redução térmica aqui a G20 notem a privacidade de fora para dentro e de dentro para fora uma boa visibilidade lembrando que isso aqui é um blindado então a aplicação do insufilme é feita de forma diferenciada olha que legal aqui é um vidro único e aqui vem a borracha mostrando aí a junção dos vidros fizemos também a higienização do ar condicionado com troca de filtro de cabine mais um carro concluído mais um projeto entregue pela loja olha como ficou bonita trazendo privacidade para os condutores redução térmica proteção solar e uma boa visibilidade de dentro para fora olha que legal para enxergar muito bem de dentro para fora é isso aí pessoal mais um para conta então vou deixar nosso contato na descrição do vídeo valeu